Ao longo do ano, várias atividades são ofertadas à comunidade patobranquense no Largo da Liberdade por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Nesta segunda-feira, foi aberto o período de inscrições para muitas delas. Oswaldo Massafera é o coordenador dos projetos. Conta que esse ano são ofertadas 23 atividades e entre as mais procuradas estão a ginástica rítmica, robótica e aulas de ginástica para adultos. A gente está divulgando agora via Facebook, mídias sociais, aqui no próprio Largo temos todo o quadro das atividades, então basta a pessoa nos procurar que a gente está procurando orientar e mostrar quais atividades que temos aqui. As inscrições seguem abertas até fecharem turmas? Sim, tem algumas atividades que a gente tem, as inscrições são livres, basta a pessoa vir até no horário da atividade e fazer. Tem outras que tem um número limite de inscrições. O espaço do Largo da Liberdade também é utilizado no CEDEL, Centro de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. As inscrições para as turmas do CEDEL também estão abertas. Fernando Maier, coordenador dessas atividades, fala sobre as turmas deste ano. A gente está com as inscrições abertas para o projeto Esporte do Futuro, que é um projeto de vivências esportivas para crianças de 6 a 12 anos, aqui no Largo da Liberdade. É um projeto que as crianças vão vivenciar os esportes de uma maneira geral, não é um esporte específico, então todo mês vai ter um esporte diferente para elas vivenciarem e aprenderem também, quem sabe, gostarem futuramente. Além disso, a gente tem também atividades voltadas para a aprendizagem esportiva, que são o vôlei, o andebol, o futebol e também o futsal. Para a terceira idade, nós também temos, né, nesse ano, que é uma procura bastante grande, é o vôlei adaptado, que vai ser realizado no ginásio Anchieta e também as atividades que vão acontecer aqui no Largo da Liberdade. Para o Centro Aquático, a procura é muito grande e novas turmas já estão sendo formadas, mas é importante que a população compreenda que há uma lista de espera. Por isso, é necessário entrar em contato com a Secretaria para receber todas as orientações. Nós não conseguimos encaixar a pessoa que nos ligar, por exemplo, hoje, direto na aula. Então, nós encaixamos uma lista de espera e ela aguarda o retorno, então, por parte da Secretaria. Desde que o Centro Aquático foi reinaugurado, em 2017, a procura pelas aulas sempre excede o número de vagas ofertadas. Essas são as únicas atividades que têm custo para os usuários. A inscrição custa R$ 23,93. A mensalidade da natação custa R$ 85,80. E da hidroginástica, R$ 98,18. Idosos com mais de 65 anos têm 50% de desconto no valor da mensalidade. Nós atendemos no Centro Aquático bebês a partir de seis meses de idade e não tem limite de idade máximo. Então, a pessoa que se sente bem, que ela tem a vontade de praticar uma atividade física, tanto a natação quanto a hidroginástica. Para inscrever-se em qualquer atividade, basta vir até o Largo da Liberdade, onde está a Secretaria de Esportes. Para mais informações sobre as aulas, o telefone é o 3220-6088.